Temos que detê-los. Espera! Algo aqui não está certo. Precisamos nos aproximar. Tentando bisbilhotar a gente? As Tricks! Wings, transformar! Magia Wings! Argonix! A magia eu posso sentir Fada da Chama do Dragão! O poder revela Wings Nós vamos, vamos conseguir E com o poder de fada arrasar É como um raio de luz cintilante Que desafia a gravidade Argonix! Argonix! Fada da Música! A luz ao meu redor tem brilhado E os meus sonhos encontrado Cores e palmas vão me envolvendo Um arco-íris estou vendo Vindo as asas me fazem voar E a garota em mim faz friar Amor Tecna! Fada da tecnologia! Skye! A gente cuida das Tricks! Você para os mutantes! Quero ver cuidarem disso! Espiral de gelo! Notas de reverberantes! O que? Elas não deveriam estar tão poderosas! Pois é, mas estamos! Tempestade de números! Você pensa que é forte o bastante para me enfrentar? Pensou errado! Escuridão impenetrável! Missão de raio-x Lâmina de fogo! Ela está nos derrotando! É impossível! Não! Isso é Armonix! Se eu tivesse uma espada... Eu devo saber usar uma espada! Ele não lembra como se usa a espada! Lâmina de fogo! Lâmina de fogo! Diaposão! Parede globitrônica! Oh, Bloom! Bloom! Ah, suas amiguinhas fadas te deixaram aí sozinha Não se preocupe Nós estamos aqui e nós vamos cuidar de você Não Skye Falamos depois Porque parece que elas vão fazer isso de novo Abraço de dragão O que foi isso? Isso foi a nova Bloom Eu não gosto dela